Coração Que fácil se te hace a ti Que me olvides de ti, me lo pides Cómo lograrlo, cómo lograrlo Se em cada pedacito de mim, tu deves Mi coração não sabe olvidar, me lo prohíbe Corazão, coração, coração duro Como piedra que não sente nada Como espina que queda clavada Corazão, coração, coração duro De quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no te quieras Corazão A ver isso, compõe a soltronco, seu senhor Entende a ti la razón Que tengas para que me lastimes Cómo es posible Cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti Que te decides A darle un golpe bajo a mi amor Corazão, coração, coração duro Como piedra que não sente nada Como espina que queda clavada Como espina que queda clavada Corazão, coração, coração duro De quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no te quieras Corazão Corazão, coração duro Corazão, coração duro Corazão 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 duro